Tem uma música do Kiko Zambiank, que tem uma parte que, o nome da música é Rolam as Pedras, tem uma parte que diz assim, tudo está tão certo que parece errado, é onde não consigo me achar, luzes da verdade na realidade sempre estão mudando de lugar. Essa coisa de tudo está tão certo que parece errado é muito frequente, a gente escuta bastante nos pacientes, a distração cognitiva chamada filtro mental, que a gente foca muito a atenção em aspectos negativos do ambiente, desconsiderando as outras evidências, as evidências positivas, mas salientes na situação em questão. Então a gente tem uma tendência de sempre acreditar que porque aconteceu uma coisa boa, porque a gente riu muito hoje, amanhã a gente vai chorar, e isso não é verdade. A gente se acostuma, a gente aprendeu a acreditar que as coisas ruins vão acontecer, e as técnicas de visualização vão nos ajudando a perceber que a gente pode melhorar as nossas emoções.